Olha só pessoal, que oportunidade de ouro pessoal, estou aqui no Modescentes Santa Cruz, no setor branco Pessoal, pessoal, vocês se inscrevam lá, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui Michel Santa Cruz, eu o Maigo Santa Cruz, toda a mercadoria do Modescentes vocês vão encontrar aqui Pessoal, olha só, uma informação importantíssima A feira pessoal, nesses dois últimos meses, 2022, está acontecendo no sábado e também no domingo No momento estou no domingo Pessoal, olha só pessoal, DH, assessorinha pessoal, parceria aqui em sua compras Olha só que oportunidade de ouro pessoal Vocês aí, mulheres de todo o meu Brasil que gostam de ir para a academia e levantar um peso aí Olha só as camisetas aqui, as camisetas muito lindas aqui, voltadas ao público feminino, tá bom pessoal? Olha só que oportunidade de ouro Uma mais linda que a outra, passar com o carro para vocês ir observando E o precião aqui é ótimo, o precião aqui é simplesmente show de bola É bom mesmo, olha só que oportunidade Olha só que lindo aqui, ó Um espetáculo pessoal, uma mais linda do que a outra, como vocês estão observando Pessoal, olha só como veste bem aqui, ó Olha só que espetáculo Não sei se vocês estão observando, olha aqui Olha só que oportunidade Olha isso aqui Olha só, pessoal, espetáculo aqui, ó Suprimento um espetáculo, coisa boa mesmo Opa, o preço dessas camisetas? R$17,00 no atacado R$17,00 no atacado R$17,00 no atacado Pessoal, R$17,00 no atacado Uma equipe que tem sido esse, ela está trabalhando Fio torcido pessoal, um espetáculo Vamos escutar a numeração dessas camisas Vai até quanto? Até o 42 Show de bola Olha só pessoal, vai até o 42 Cumprimento um espetáculo, coisa boa Pessoal, a partir de 20 peças, pessoal A gente está entregando para as excursões e transportadora, tá bom? Então é isso aí pessoal, a informação está aí Vou passar para vocês aqui, ó Deixa eu focar DH, a sua senhora, pessoal Parceria em suas compras Olha só, vou passar o telefone para vocês rapidinho aqui É, Lux, Gil, Fit and Wear Pessoal, vai lá É, olha só, vamos lá Três, duas oportunidades aqui Setor, é, Moda Centro, Setor Branco, Rua L O box aqui é o 21 a 23 É, 81 Pernambuco, 9 na frente 97, 30, 34 e 53 Esse é o contato pessoal Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido Descubri através desse canal Para a gente arrocar os nossos fornecedores Leve esse link para quem está começando Montar a sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente não Porque a gente é fábrica pessoal Olha só que oportunidade de ouro aqui pessoal Vê só como é lindo aqui, ó Show de bola